As vezes um piloto tem nas mãos um bom carro, um carro rápido, conhece a pista, faz bons tempos, mas o resultado da corrida não sai exatamente como era planejado ou como era desejado. Foi isso que aconteceu com o Filipe Brugovic na primeira etapa, nas três primeiras corridas do campeonato deste ano da Fórmula 2. O Filipe está aqui conosco e vai contar em detalhes como foi o fim de semana da estreia dele na equipe Univirtuosa no Bahrein. Bem-vindo, Filipe. Como é que foi esse fim de semana? Olá, Lico. Mais uma vez. Muito obrigado a todos por ter embarqueado. Bom, esse final de semana foi muito abaixo do esperado, né, na questão de resultados. Vindo de uma sexta-feira que foi tão positiva, o primeiro lugar no treino e o terceiro lugar na classificação, a gente foi para a primeira corrida, acabei tendo um contato inesperado com a minha companheira de equipe e, na verdade, ninguém teve culpa ali e ele acabou tentando desviar de um contato à frente dele e fez com que... e ele acabou freando o meio da reta para desviar disso e eu estava atrás, não tive como desviar. E isso também acabou comprometendo a segunda corrida do final de semana, porque eu fiz uma ótima largada de décimo sexto para sétimo, já estava em quarto e fui para terceiro. Acabei tendo um contato com outro piloto e isso puxou o certificar para a pista e todo mundo tinha pneu para trocar e eu não tinha, porque o pneu e o reserva já tinham sido usados na primeira corrida. Então, ali também acabei chegando bem atrás, realmente, por causa dessa desvantagem dos pneus. E depois, no domingo, na corrida principal, fiz o que eu pude fazer, realmente, com a estratégia que a gente tinha escolhido, né? Poucos pilotos escolheram a estratégia de largar com os macios e acabar com os duros. E quem fez isso ali da frente era eu e o Lundegaard, acabamos em nono e décimo, eu nono, ele décimo. Então, realmente, não tinha muito o que fazer, de acordo com o que a corrida se desenvolveu, com o certificar, praticamente matou toda a vantagem que a gente teria no começo com o pneu macio, né? Então, é, final de semana muito complicado, pelo ritmo que a gente tinha foi muito abaixo de esperado, mas o campeonato é longo ainda, vamos ver se a gente consegue recuperar. O que você consegue tirar de mais positivo? Eu acho que o ritmo do carro da Virtuosa é realmente extraordinário. Como exemplo, até na classificação agora, a gente teve dois jogos de pneu, né, na classificação. No primeiro jogo eu era primeiro, no segundo eu acabei ficando em terceiro. E o que eu quero dizer é que no segundo, que eu fui terceiro, é realmente porque o carro estava meio difícil de guiar, a gente estava traseiro, a gente não conseguiu ajustar bem, e mesmo com o carro, assim, difícil de guiar, a gente ainda foi terceiro, né, coisa que não acontecia, por exemplo, ano passado. E se tivesse difícil, a gente ficava, era difícil ficar no top 10, né? Mas realmente, então, dá pra ver que o ritmo do carro é muito bom, e eu fiz o meu trabalho muito bem feito essa corrida, né? Então, acho que isso dá bastante confiança pra gente. Isso pode ser interpretado, Felipe, como uma fase ainda de adaptação entre você e equipe, e o maior conhecimento das características de comportamento do carro? Eu acho que sim. Realmente, a gente tem muito poucos dias de teste, né, e a equipe, querendo ou não, ela tenta trazer um pouco do setup do carro, do acerto do carro, pra se adaptar também com o meu estilo de guiada, né? Isso a gente tá desenvolvendo durante, desde os testes, durante a corrida também, e ainda tem coisa pra se adaptar. Coisa que, por exemplo, com o meu companheiro de equipe, ele já tá no terceiro ano com a equipe, então, realmente, o carro é muito desenvolvido pro tipo de guiada que ele gosta, e... Então, é uma... essa adaptação minha tá sendo rápida, mas eu acho que ainda tem bastante coisa pra ajustar, e a gente tem bastante margem pra melhorar, hein? O seu estilo combina com o do Guan Yu Zhu, seu companheiro, o acerto de vocês é semelhante, ou não é bem o caso? Não é uma coisa completamente diferente, mas sim, tem suas diferenças, ele gosta do carro um pouquinho mais de frente que eu, eu gosto de um carro um pouquinho mais estável, e... então, acaba mudando um pouco, sim, no estilo, né, a equipe tenta trazer um setup pra pista, assim que a gente vai andar, mas tem esses deltas aí de... do acerto do carro, né, um carro vai começar um pouquinho mais de frente, outro um pouquinho mais de traseira, realmente pra ajudar a guiada de cada um. Mas, no final das contas, é pouca coisa, realmente não é tanta diferença assim, não. A sua próxima corrida, a próxima etapa do campeonato, agora só vai ser em maio, em Mônaco. Mônaco pro Bahrein é uma diferença, tô falando de acerto de carro, é muito grande, né, o circuito de baixa velocidade, o circuito de muita tração. Qual é a sua programação sua e da equipe até lá? Primeiro de tudo, nós vamos ter os testes em Barcelona, nesse meio termo, né, na metade de abril agora, e eu acho que a gente vai usar ele bastante pra... mesmo não sendo uma pista pequena, né, que a gente possa testar muita coisa pra Mônaco, a gente vai tentar focar nele pra ajustar algumas coisas pro meu estilo de guiada e também pra essas novas rodas de 18 polegadas, porque ano passado foi o primeiro ano desse regulamento, a gente não andou em Mônaco, então vai ser a primeira vez que a gente vai andar com essas rodas em Mônaco, a gente vai tentar adaptar o máximo possível e pra chegar o melhor preparado possível, né, mas ao mesmo tempo eu tenho que ir pro simulador, vou ter que ir em casa, até no meu simulador de casa, vou ter que gastar ele ali andando em Mônaco, com a mente pra tentar aprender o máximo possível, que eu sou um dos pilotos que não andou em Mônaco, então tem bastante coisa pra aprender, né. Mas de qualquer maneira você tá entusiasmado, você continua com o otimismo que você tava antes? E logicamente não é legal ter os resultados assim, né, acaba decepcionando um pouquinho, mas porque obviamente a gente tinha expectativa que realmente podia ser muito bom o final de semana, mas, no final das contas, o que eu vou fazer daqui pra frente é realmente da mesma forma, vou tentar me preparar o melhor possível e chegar já com o pé direito em Mônaco. E estrategicamente durante as corridas? Tudo bem, são 24 etapas, já foram as três primeiras, ainda tem 21, mas você ficou defasado em relação ao líder do campeonato, que é o Bonilzou. Isso muda um pouco, você vai ser um pouco mais conservador, um pouco mais defensivo, o que eu falo é de ter um pouco mais de cuidado, porque as largadas têm sido bastante arriscadas, bastante tumultuadas. Quer dizer, você teve largadas sensacionais, mas também o bolo nas primeiras voltas é muito próximo, né. Isso vai mudar alguma coisa no teu jeito de se comportar nessa fase da corrida? Eu acho que já da primeira etapa eu já tentei ser um pouco cauteloso, né. Obviamente na primeira etapa ainda você não tenta segurar muito, né, tenta ver o que vai dar. Agora, realmente em Mônaco é uma pista que você tem que talvez dar um passo atrás e realmente ali não permite erros e eu acho que realmente com esse déficit de pontos que a gente está, eu tenho que realmente tentar chegar nos pontos o tempo inteiro e não tentar ir no limite todas as vezes, né, realmente trazer a maior quantidade de pontos possível de uma maneira segura, assim. Agora, Felipe, eu tive a impressão que essa nova turma que chegou, o pessoal está meio precipitado, né, eu acho que teve um número de pequenas colisões e esbarrões, nenhum grande acidente, não é isso, mas muito carro prejudicado por esses contatos iniciais. Foi a impressão minha ou você também achou isso? É, acho que o pessoal vindo da Fórmula 3 é sempre normal o pessoal vir ser um pouco mais agitado na pista, né. Ah, eu acredito que sim, ter uma agitada na pista, sim, ficou um pouco mais, as corridas ficaram um pouco mais ariscas, né, mas de qualquer forma as corridas da Fórmula 2 sempre foram esse caos de sempre, né, realmente ultrapassaram o tempo inteiro, então eu acho que no decorrer do ano, eles vão entendendo como é que é realmente a Fórmula 2, que as corridas são um pouco mais longas e dá para ser um pouquinho mais calmo, pelo menos, do que na Fórmula 3. Felipe, muito obrigado pela sua participação, vamos torcer aqui para você ter nas próximas corridas o desempenho, o resultado que o seu desempenho vem justificando, vem merecendo. Muito obrigado, uma boa viagem de volta e uma boa fase aí de preparação para a corrida de mono. Vamos ver se a gente conversa depois do treino de Barcelona? Vamos sim, Nítio, muito obrigado. E, bom, vamos conversar sim depois do treino de Barcelona. Valeu, abração. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto